Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 21 anos. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado, 2 de novembro, na rodovia estadual SC 496, em Descanso, Santa Catarina. Era por volta das 13h20 da madrugada, quando, na altura do quilômetro 3 da rodovia, o condutor de um veículo Toyota Corolla, que não tinha carteira de habilitação, perdeu o controle do veículo e capotou. A vítima foi identificada como Cauã Eduardo da Costa. A polícia militar rodoviária foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar, os policiais encontraram o corpo de bombeiros que já havia removido a vítima em óbito de dentro do carro. Segundo informações, a proprietária do veículo, uma mulher que chegou ao local logo após o acidente, confirmou ter emprestado o carro ao rapaz, mesmo sabendo que ele não era habilitado. Segundo a polícia, as condições da rodovia eram boas, com visibilidade adequada, pista sinalizada e sem buracos. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto